Fala amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo Bom pessoal, meus pássaros saindo de muda, sempre que eles estão saindo de muda, eu trago ele para esse voador Ou até para outro maior, para que eles possam se exercitar, digamos como eu já falei para vocês Ele vem para uma academia, certo? Esse voador é um voador de um metro e meio, certo? Já dá para ele se exercitar bem, aqui, certo? Dá para fazer um voo longo, na muda ele fica muito parado, engorda, certo? Então tem que ter sempre um exercício após a muda para que ele fique forte Para quando ele vir chegar para a cruza, as asas dele estão bem fortes, estão bem exercitadas Que voo lindo, que voo longo, certo? É isso aí pessoal, boa sorte a todos Pássaro saindo da muda tem que se exercitar bem, olha que voo lindo Entendeu? Olha para isso, que coisa linda É show, viu? Cuida, viu? Ó Ó Ó Que show